Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje estou chamando você para assistir a live comigo lá no Twitch.tv O link está aqui embaixo, acabamos de fazer uma live do Outlast, mas agora eu vou brincar um pouco de Beto Rola do Halloween no Twitch.tv Galera, clica aqui embaixo no link para assistir comigo lá, beleza? Valeu, forte abraço!